E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais uma Cheerlist aqui no canal E aproveitando que a gente vai ter o lançamento de FIFA 23 aí Eu vou trazer uns vídeos sobre o jogo, você sabe que eu gosto de FIFA, né? Independente da situação do FIFA, eu gosto muito dele Hoje eu quero fazer uma Cheerlist para QC, né? Uma Cheerlist de jogos da EA, isso mesmo, da nossa querida Electronic Arts, tá ligado? E eu selecionei aqui, não só alguns jogos, mas algumas franquias da EA Senão ia ficar jogo infinito, né? Se eu botasse todos os Battlefield aqui, ou todos os FIFA A Cheerlist ia ficar licenamente gigante Então eu selecionei alguns jogos únicos, como por exemplo o Spore, né? E Takes Two, tem uns jogos únicos aqui e também tem franquias Franquia do Battlefield, franquia do FIFA e por aí vai Em quatro categorias de Supremo, bom, dá pra jogar e kkkkk O padrão de sempre é que a gente tá ligado nas nossas Cheerlists do canal Mas tô vendo algo diferente aqui hoje, né? Eu quero apresentar pra vocês o navegador feito de gamer pra gamer E pra facilitar a sua vida e melhorar muito a performance do seu PC Que é o Opera GX Ou Opera GX também aqui pra nós BR Pois o Opera GX é um navegador, cara, feito, pensado pros gamers, mano E pensado pra você ter mais performance no seu PC na hora de jogar Ou na hora de streamar ou algo assim Porque ele tem muitos recursos e alta customização Pra você deixar ele do seu jeito e não afetar o desempenho da sua máquina Então por exemplo, você tem aqui uma configuração de perfis, né? De profiles aqui dentro do Opera GX Onde você pode criar um perfil determinado aqui pra o seu uso Então por exemplo, você vai fazer um perfil pra streamar, né? Pra você fazer suas streams Põe um nome pra ele, ó, streamar, tá ligado? E aqui você tem diferentes configurações Você pode personalizar do jeito que você quiser Mas no streaming, ó, por exemplo Por padrão, ele já silencia todas as guias Pra não ficar saindo, né? Notificação durante a live, por exemplo E pronto, você fez um novo perfil Quero outro perfil Quero um perfil totalmente silencioso, ó Quero silenciar as guias e desabilitar sons Beleza? E manda um perfil silencioso Do seu jeitinho pra ficar perfeito na hora de jogar Na hora de streamar Do que você quiser Inclusive o Opera GX é extremamente customizável Então eu posso vir aqui, ó Customizar as cores dele, né, cara? A qualquer momento Deixa eu tirar minha cara daqui, ó Então eu posso customizar as cores do Opera GX Pra o jeito que eu bem quiser Posso deixar ele com a minha cara, por exemplo Eu gosto vermelhão assim mesmo E também tem a barra lateral dele aqui Que é muito útil, cara Por exemplo, ó Aqui a gente tem o GX Control, né? Que, por exemplo, tem aqui um assassino de abas Abas pesadas, né? Se tiver alguma aba puxando muita RAM aqui Puxando muito da CPU Eu posso vir aqui e fechar instantaneamente Eu posso limitar o uso de RAM Que eu tenho aqui no meu PC, tá ligado? Então, por exemplo, puta, meu PC O Opera tá usando um monte da minha memória RAM aqui Eu preciso demais pra poder jogar, né? Então eu posso ativar o limitador E mexer em quanto que eu quero de RAM aqui Porque eu quero que o Opera use só 4GB de RAM E o resto fique liberado pra eu jogar Você escolhe Mesma coisa com a sua CPU, né? Com o seu processador e por aí vai Você também tem tudo integrado a redes sociais aqui Então você pode acessar seu Instagram direto nessa aba aqui Sem abrir outras abas, né? Através do GX Corner Pode usar seu Twitter Pode usar seu Discord Seu WhatsApp Messenger do Facebook Pode deixar sua Twitch integrada aqui Pra quando você quiser saber quem tá ao vivo, né? Dos canais que você acompanha Tem aqui essa aba adicional do GX Corner Que eu acho sensacional Que ele informa aqui Quais são os próximos lançamentos de jogos Dia por dia, plataforma por plataforma Até te avisa quais jogos estão de graça E tem até integração com seus principais aplicativos de música Por exemplo, né? Eu tenho o Spotify aqui já linkado Então eu posso colocar minhas músicas aqui Gerenciar Trocar de música direto no Opera Sem ter que abrir o Spotify separado, por exemplo Isso também funciona com o YouTube Music E outras coisas Então o Opera GX veio pra facilitar a vida dos gamers Dar mais desempenho pro seu PC na hora de jogar ou streamar Altamente customizável pra deixar do seu jeito Seja na aparência, na customização Na facilidade de acesso às suas redes E também no desempenho do seu PC Pra você poder limitar as coisas e tudo mais Então vai no link na descrição Comece a usar agora o Opera GX no seu PC ou notebook E também, se quiser usar no seu celular Facilita muito Porque também tem o Opera GX pra mobile Tá? Pra celular, Android e OS Pra ter essa mesma experiência gamer aí No seu navegador Seja no PC ou no celular Então vai no link na descrição E muito obrigado Opera GX por patrocinar esse vídeo E agora tudo bonitinho Bora pra nossa tier list Vou deixar a tela cheia aqui E partiu! E é claro, né? Se inscreve no canal Ativa o sininho Você tá ligado Deixa o like pra ajudar Vamos lá então Emtem Primeiro jogo Emtem Acho que esse aqui tá muito fácil já, né? Tá muito tranquilo Já vamos começar bem nessa tier list aqui Emtem Vai pra KKKKK Jogo que foi realmente uma piada, tá ligado? O Emtem ele acabou É um jogo que fingiu ser feito por sete anos Porque ele na verdade foi feito nos últimos nove meses de desenvolvimento E saiu todo cagado, bugado Sem quase conteúdo nenhum Isso que foi um dos jogos mais hypados da história da EA Games, tá ligado? E ele saiu e foi um dos maiores fiascos da história da empresa também Então Emtem com certeza vai pro KKKKK com facilidade, infelizmente Eu queria que esse jogo fosse muito bom, cara Queria Daí temos Apex Legends, né? Que é um acerto aí da EA Não acho que eu não vou botar em Supremo Mas vou botar num bom jogo da EA Que eu acho que o mérito aqui é mais da Respawn Entertainment Que é os mesmos desenvolvedores do Titanfall Do que da própria EA, né? Eles trouxeram a ideia, tá? Vamos fazer A EA topou E aí esse Battle Royale Free to Play Aí o Apex Legends acabou ganhando o mundo Teve um período que ele ficou até mais popular que o próprio Fortnite Mas é um jogo sólido, uma gameplay sólida, divertido, né? Que sempre tá sendo atualizado É bacana Então Apex Legends é um bom jogo da EA Não tenho o que falar Aí temos uma franquia, cara Que assim, ela já era mais ou menos Tinha muito potencial E acabou na lama Que é a franquia Army of Two, cara Que eu vou jogar no KKKKK Por causa de como ela foi sendo tratada pela EA Porque o primeiro jogo é bem bacana O segundo é ok E o terceiro, que é esse The Devil's Cartel É uma piada, tá ligado? Pra quem não conhece Army of Two Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa Pra ser jogado em cooperativo com alguém, né? De tela dividida ou online E você joga com dois personagens que se complementam, né? Um é um tanque O outro é mais ligeiro Aí você passa por diversas fases Enfrentando inimigos Tiroteio, shooter pra todo lado É bem divertido As mecânicas são bacanas A customização é legal Porque os personagens sempre tem máscaras, né? Então você customiza O primeiro jogo é muito massa O segundo também é ok E o terceiro foi um fiasco total Só que mesmo o primeiro jogo sendo massa Ele não era essas coisas É ok, entendeu? Então considerando que a franquia foi só descendo Valo abaixo Vou jogar no KKKK Infelizmente, por mais que eu goste dessa franquia E gostaria de ver o tratamento ideal pra ela no futuro Quem sabe a EA volta com ela um dia O que eu duvido pra caramba E aí temos Battlefield, mano Que se considerar o Battlefield de 2042 e o 5 A gente joga ele aqui Mas não dá pra pegar a franquia e fazer isso com ela, né? Battlefield é uma franquia incrível, tá ligado? Que teve seus altos e baixos E ultimamente está tendo mais baixos do que altos, tá? Então eu não vou jogar no Supremo Porque ela veio se baqueando Mas eu vou jogar no bom, tá? Muita gente vai falar Erizi, eu não sei que é Battlefield maravilhoso 3x0, um cafudute Tem gente que prefere e tal Mas querendo ou não Battlefield não está nos seus melhores lençóis ultimamente, sabe? Então, mas é negado Battlefield tem essa importância na história dos games, do FPS Teve Battlefields que foram absurdamente incríveis Como Battlefield 3, Battlefield 4 Battlefield Bad Company 2 Battlefield 1 Esses jogos foram sensacionais Só que a EA veio cagando muito com a franquia E já tiveram outros erros também no passado Então por isso que eu não considero ela suprema Considero boa Eu acho que se a gente fizer um Uma Uma Tio lista de Activision no futuro Call of Duty também pra mim entra aí no bom e não no suprema, entendeu? Então Demos o nível ali Battlefield no bom Comenta aí se você concorda ou discorda E aí vem um jogo da EA Não é uma franquia Que é espetacular Mas a EA largou Não sei porque abandonou Mas não tem como Vai no suprema ainda mais na sua época Que é Black, cara Isso mesmo Black, o jogo de tiro em primeira pessoa Do Playstation 2 Que é incrível até hoje Claro que ele deu uma envelhecidinha, né? Ainda mais com os FPS atuais Se comparar a gameplay A dinâmica dos jogos atuais Mas ele é um jogo que ficou marcado na história Um dos favoritos de muita gente E um dos melhores Se não o melhor jogo de tiro De primeira pessoa do Playstation 2 É um espetáculo E eu gostaria muito de ver a EA Trazendo esse jogo de volta Seja com um remaster Um port que fosse Ou um remake Ou quiçá uma continuação Pensou um Black 2 hoje em dia Nos modos de hoje em dia Seria algo espetacular Mas Black é muito bom Lá no Playstation 2 Se propondo a fazer O que fez naquela época, entendeu? Pra hoje em dia Já não é essas coisas Mas considerando a época Em que ele saiu Que ele representou pra época Cara, ele é espetacular Então Black pra mim No Supremo com certeza Assim como essa franquia aqui, cara Que teve só altos Não teve quase nenhum baixo E não sei porque Que a EA deu uma abandonada nela Que é a franquia Barnout, cara Que é sensacional Tá ligado? Barnout são jogos incríveis De corrida E destruição Podemos dizer, né? O foco desses jogos Não foi só ganhar Nunca foi só ganhar a corrida É ganhar a corrida Causando o máximo De destruição que você puder E isso sempre foi Muito divertido Seja o Barnout 1 O 2 O 3 Ou o Barnout Paradise Que é o jogo em mundo aberto A versão em mundo aberto Desses jogos Que são todos incríveis E que eu não sei Porque a EA Deu uma abandonada Eu sei que ela lançou Uns mobile aí E foi largando O Barnout de canto Eu gostaria de ver Uma volta dessa saga Porque ela é muito divertida E pra mim Um dos jogos supremos De corrida da EA E aí temos a trilogia Crysis, cara Que eu vou me mandar Real que eu não sou Muito fã Graficamente, claro Que são incríveis Mas os jogos em si Eu sempre achei Meio ok Tá ligado? Nunca achei Nossa, o ápice dos FPS Mas Vou ser generoso aqui Vou jogar Crysis no bom Tá ligado? Crysis são Não Eu vou ser polêmico Que se dane Eu vou meter Crysis Não dá pra jogar Nossa Eu vou meter Não dá pra jogar Nunca achei Que foram jogos Que me prenderam tanto Tá ligado? Acho eles ok São FPS ok Que pra mim Tem destaque Por causa dos gráficos Entendeu? Aí, eu fui polêmico agora Vamos ver o que vocês acham Eu fico entre Dá pra jogar E o bom Mas vou jogar Crysis Não dá pra jogar Comenta aí o que você acha E olha a polêmica Já instaurada no bagulho E aí temos Aqui tá fácil Dandes Inferno Pra mim é supremo É um jogo espetacular Um dos melhores jogos De hack and slash Já feitos até hoje Que infelizmente Pela época que foi lançado Foi só visto como um clone De God of War Só que esse jogo É muito mais do que isso Ele é muito divertido Ele tem uma direção De arte impecável Sua ambientação Que se passa Nos pecados capitais Do inferno São incríveis O gameplay é viciante Cara, é um dos melhores Hacking slash Estilo God of War Que temos até hoje Pena que esse jogo Nunca teve um remasterzão Um relançamento Ou uma sequência Porque ele é supremo É muito bom mesmo Assim como essa saga aqui Que eu não acho Que o terceiro jogo Ofusca tanto Que o primeiro e o segundo Construíram Por isso que eu vou jogar Dead Space lá no supremo Cara Pra mim O 1 e o 2 São jogos supremos De survival horror De ação assim né Com um terror Mas um terror mais gráfico Tá ligado E o terceiro jogo Ele é bom Ele só deixou o terror Um pouco de lado Mas ainda é bom Por isso que eu considero Que a trilogia Dead Space é suprema É muito bom E eu tô muito ansioso Pra ver o Dead Space Remake Que vai sair em janeiro Cara Do ano que vem Pra nova geração Com certeza eu vou trazer Vídeo gameplay Pra vocês e muito mais Inclusive em breve Eu tenho novidade sobre Não posso falar mais nada disso Mas enfim Dead Space Eu acho sensacional Primeiro e segundo Os jogos são incríveis Impecáveis O terceiro dá uma pequena Ofuscada Mas não é o ponto pra mim Isso aqui descer de categoria Dead Space é supremo Assim como esse cara aqui né Olha O foda é que Death Jam Olha o que vai acontecer aqui Mano Esse aqui vai dar treta Death Jam tem três jogos né Tem o Vendetta O Fight for New York Que é o que a gente joga E conhece pra caramba E o Icon O Vendetta é bem ok Tá O Fight for New York Pra mim é supremo absoluto Mas o Icon É terrível Terrível É tenebroso Então pelo primeiro jogo ser Né O Icon ser uma bosta Eu não acho que Como a gente tá falando Da franquia aqui Que dá pra botar no supremo Porque pra mim Só o Fight for New York É no supremo Aí a gente vai jogar Uma categoria abaixo Vai pro bom Tá ligado Por causa da franquia em si né Não dá pra só considerar Se a franquia tem um único jogo Que é bom De verdade né Não dá pra jogar no supremo Entendeu Porque o Icon É uma porcaria E o Vendetta é bem ok Balela Mas o Fight for New York Eleva o nível Nossa O Fight for New York Pra mim é um dos meus jogos Favoritos da minha vida Eu amo esse jogo É espetacular Por ele ficaria no supremo Mas pelo resto da franquia O histórico dela Vai pro bom E aí temos a franquia Dragon Age Cara Que também tem seus altos e baixos E por isso que eu Particularmente Não considero supremo Considero bom também Isso aqui vai dar uma treta Dragon Age A gente sabe que o Origins É espetacular O 2 já é meh E o Inquisition Não é bom O Inquisition Inclusive ele ganhou O game do ano em 2014 Mais porque não tinha Muito competidor Do que por ser Nossa Nível do God of War Red Dead 2 Assim de ganhar Game do ano Isso em 2014 Que não tinha Muita coisa legal O jogo mais alto Ali competindo com ele Era tipo um Shadow of Mordor Tá ligado Não tinha muita coisa Em 2014 pra competir Ele ganhou Foi merecido Mas naquele ano Específico Se fosse em outro ano Ele jamais ganharia Game do ano E é um bom jogo Então pra mim é bom A saga Dragon Age Tá lindo bom Tá ligado É ok Ela segue uma linha De jogos bons Não supremos Mas jogos bons Aí temos FIFA Meu Puta que vai Aí lá vai Eu vou me queimar Aqui agora Vocês sabem Que eu sou fifeiro Nessa porra Eu amo FIFA Jogo todos Tô ansioso pro 23 Eu falei isso aqui no canal Que eu tô muito ansioso Pro 23 Porque ele é o último FIFA Depois disso aí Perde a licença da FIFA Vai se tornar EA Sports FC Então ele é o último FIFA Em ano de Copa do Mundo Ele vai trazer as seleções Essenciadas Com modos de Copa do Mundo E tudo mais Então eu tô muito ansioso Não só por jogar FIFA Mas por causa desses motivos E eu jogo jogo de futebol Desde que me conheço por gente Eu jogava na internet Eu era o Superstar Soccer Deluxe Lá no Super Nintendo Você entendeu? E vim jogando em Niga Eleven No Play 1 Em Niga Eleven Bomba Pet no Play 2 Pro Play 3 360 Eu comecei a migar pro FIFA E do 14 pra cá Fui só fifando E eu gosto de FIFA Não tem como Eu me divirto jogando Esse fio da mãe de FIFA Tá ligado? E reconheço dos dois lados Eu vou ser justo com FIFA aqui FIFA Ele é mais cagado Por culpa da EA Por assim Putz A EA não mudar muita coisa Do ano pro outro Forçar demais Nas microtransações Lá do Ultimate Team Ter seus bugs e problemas O tal do Handicap A lenda do Handicap Que né Eu acho que é verdade Só de ver muitas coisas No jogo Mas por outro lado Ele é um bom jogo De futebol Tá ligado? A base que eles criaram No 14 Que eles vem aprimorando Até hoje É um bom jogo É divertido Tá ligado? É da hora Se você não jogar FIFA Com alguém E não se divertir Entendeu? Então eu não jogo No KKKK Porque eu acho que aí É pisar demais Num jogo Que se não Não teria tanta gente Jogando Entendeu? Se não tava todo mundo Jogando futebol e pés Não tava todo mundo Preferindo FIFA Então pra mim O FIFA vai pro Dá pra jogar Entendeu? Dá pra jogar FIFA Não é à toa Que todo mundo joga toda hora E que eu sou viciado Nessa porcaria Tô ansioso pelo 23 E vou trazer vídeo Do 23 aqui pra vocês Então FIFA pra mim Vai não dar pra jogar E aí temos outro Supremo Inclusive ganhou o game do ano Que é o It Takes Two Né mano? Que é o jogo Do Joseph Farris Lá né mano? Do estúdio Do Hazel Light Studios Que fez o A Way Out também Fez o Brothers A Tale of Two Sons E agora trouxe o It Takes Two Que é um jogo sensacional Em cooperativo né? Que só dá pra jogar de dois Em tela dividida De aventura Plataforma Incrível Um jogo com o marido Outro com a mulher né? Que tão em divórcio né? E tal Eles viram bonequinhos Pra se reacertar A história é muito bonitinha O gráfico é muito bonitinho E a gameplay é muito bacana Esse jogo é muito legal Tem muitos aspectos de gameplay Mecânicas diferentes Ao longo do jogo É extremamente divertido De jogar de dois Até porque só dá pra jogar de dois né? Então não é à toa Que ele até ganhou o game do ano E merece estar no Supremo Assim como essa saga aqui Que assim como Dead Space Eu não acho que o último jogo Ofusca o ponto de descer do Supremo Que é a saga Mass Effect Cara Porque mano Em 1, 2 e 3 A trilogia principal de Mass Effect São obras primas Eu falo obra prima com O e P maiúsculo São obras primas Tá ligado? São espetaculares os três jogos O Andromeda já é mais ou menos Mas assim como Dead Space Eu não acho que o Andromeda Chega a ofuscar a trilogia inicial De tão grandiosa que ela é Então Mass Effect é uma das minhas trilogias Assim Não sou tão fã do Andromeda Mas a trilogia principal É uma das minhas favoritas do mundo dos games Sou apaixonado Pra mim são obras primas E não dá pra descer isso do Supremo Graças ao que a trilogia conseguiu alcançar E o Andromeda não é tão ruim assim Ele foi muito ruim no seu lançamento Ele lançou com muitos problemas Mas é um jogo ok É um jogo legal É um jogo até bom Eu diria Que o Andromeda é um jogo bacana É que em comparação com a trilogia Ele é muito inferior Entendeu? Mas ele é um jogo ok ainda E não ofusca a saga Mass Effect Ao ponto de descer de nível Supremo com certeza Aí mano Aqui eu vou ser polêmico de novo Porque Medal of Honor É um jogo que teve Que teve o seu auge Lá no Playstation 1 No PC Lá nos anos 90 E que perdeu muito a força Com o passar dos anos Com a vinda de outros jogos Com Call of Duty Com a própria EA focando em Battlefield Medal of Honor foi caindo muito de nível Então assim Se a gente considerar a nostalgia Com o Medal of Honor Assim como tem o Black É que o Black é um jogo só Mas como Medal of Honor Como a gente está considerando a franquia E os primeiros são excelentes Dá de se enganar E botar num bom Só que os últimos aí Da metade assim Da metade da franquia em diante Foi tão mais ou menos Tão meia boca Que eu vou botar o Medal of Honor Não dá pra jogar Isso aqui vai dar confusão também Tá? Vai dar confusão Porque os primeirões Eram maravilhosos Isso eu não tenho o que falar Mas a franquia perdeu muito a força Com o passar do tempo Isso por culpa da própria EA Que tentou fazer ela algo secundário Em vez de focar com força Em Medal of Honor Que só alavancar a Battlefield De esquecer eles Então Medal of Honor Tá no dá pra jogar Mais por culpa da EA Do que da franquia em si Que teve começos espetaculares Lá nos anos 90 Tá ligado? Aí nós temos Mirror's Edge Que são dois jogos E que eu jogo no bom, né? O primeiro eu acho espetacular O Mirror's Edge 1 Eu acho que é nível de supremo Mas o 2 Já o Catalyst Eu já acho ele ok Bom Então um meio termo Pra essa franquia É o bom São jogos de ação e aventura Ali com plataforma Podemos dizer, né? Em primeira pessoa E parkour Na sua mecânica central Que é incrível por si só É muito divertido Mas que nunca conseguiram Alcançar o seu máximo potencial O primeiro jogo Ele deixou um gosto De que era mais Que o segundo poderia suprir E que trouxe o que a gente queria Que era um jogo mundo aberto Mas não conseguiu atingir As nossas expectativas Com o mundo aberto dele E foi um jogo Bem inferiorzinho ao primeiro Então Mirror's Edge Pra mim fica no bom Tranquilamente E aí temos Need for Speed A saga Need for Speed Que pra mim Ela só não vai pro supremo Porque também Assim como outros jogos aqui Tiveram muitos altos e baixos Então pra mim Need for Speed Vai pro bom, tá ligado? Tiveram vários baixos Na franquia Vários jogos bem mega Igual aquele Need for Speed Payback Lá e outras balelas Que a EA lançou Ao longo dos anos Teve seus jogos Claro Seus supra-sumos Como os primeiros Como o Underground 1 e 2 O Most Wanted Mas teve suas quedas Como Payback Tá ligado? E como outros jogos Que são bem meh Então pra mim Need for Speed Ele poderia estar aqui Se fosse mais consistente Mas como a saga Tem muitos altos e baixos Às vezes até cai um pouquinho No esquecimento Vai pro bom Assim como a franquia Rock Band Que veio pra disputar Com Guitar Hero E acabou se fazendo Um bom trabalho Rock Band Ela que trouxe o conceito De começar mesmo A utilizar instrumentos Pra jogar os jogos Porque Guitar Hero Tinha só guitarrinha Rock Band falou Ah é, se tem a guitarrinha Vamos pegar e fazer A banda inteira Então era a guitarrinha Era baixo Era a bateria Inclusive o vocal O próprio microfone Pra você ter sua própria Banda de Rock Então Rock Band Veio com força total Pra bater em Guitar Hero Eu acho que não conseguiu Bater em Guitar Hero Mas conseguiu se tornar Tão relevante quanto Muita gente preferia Até o Rock Band Porque eram jogos sólidos Mesmo aí de musicais E tal Pra utilizar com os acessórios Então pra mim Rock Band É uma boa franquia da EA E cara Outra franquia Que vai dar confusão Aqui também É Sin City Que eu vou betendo Dá pra jogar Porque a EA Veio cagando com Sin City Ao passar dos anos Tudo que envolve Sims Vocês vão ver aqui A EA veio dando uma cagada Ao longo dos anos Tá ligado E Sin City Teve seus auge São jogos bons De administração De estratégia Pra você criar Sua própria cidade E tudo mais Só que a EA Eu acho que ela Veio cagando tanto Com a franquia Que ela desceu De bom Pra dar pra jogar Ainda mais com o último jogo Que todo mundo Ficou meio dividido Então isso aqui Capaz de dar uma polêmica Danada Mas pra mim Sin City É dá pra jogar E aí temos outro supremo Pra mim Que é a trilogia Skate Que eu acho que são jogos Sensacionais de Skate Cara pra mim Hoje se a gente pensa em jogo de Skate É Tony Hawk E franquia Skate 1, 2 e 3 A trilogia aqui é incrível Que foi melhorando a cada jogo O Skate 1 trouxe algo muito bacana O 2 evoluiu muito a fórmula E o 3 solidificou São 3 jogos maravilhosos De se jogar E eu tô muito ansioso Pelo Skate 4 Que vai ter o nome de Skate De novo só Mas pelo Skate 4 Que já tá sendo feito E tão fazendo muito em conjunto Com a comunidade Eu acho que vai sair Outra obra-prima Então pra mim Trilogia Skate São jogos supremos da EA E aí temos o jogo dessa lista Que é o que eu menos sei falar Porque eu nunca Mexi direito com esse jogo Nunca joguei direito Que é Spore Só que eu vejo sempre a galera Dividida em relação a Spore Porque Spore é um jogo Que você cria seu bichinho Podemos dizer Seu novo ser no mundo E evolui ele Desde uma célula Até se tornar um ser evoluído E cria uma comunidade E tudo mais E administra Isso é um jogo Que prometeu muito na época Acabou entregando Não tanto quanto a galera esperava Tem seus problemas E bugzinhos E a galera fica muito dividida Então ó Só porque Eu vejo gente Elogiando demais Spore E gente metendo muito pau em Spore Eu vou meter ele no meio termo Eu vou meter ele no dá pra jogar Porque eu nunca vi Porque eu nunca vi a comunidade em si Falando assim Nossa Spore é incrível Maravilhoso Eu sempre vi assim Ah Spore é legal Mas Tá ligado É legal E tem um mas Bem grandão em seguida Então eu vou jogar Spore aqui Até pelo impacto Que ele teve na época De ser muito hypado E ser de certa forma Um tanto decepcionante Nas suas promessas Aí temos outra franquia Que infelizmente Vai pra cá Por culpa da EA Porque era pra ser do caralho Mas a EA Meio que ferrou com esses jogos Que é O Star Wars Battlefront atual Tá Porque se pegar os antigos Era muito foda Mas eu tô considerando o atual Né Que é o Battlefront 1 e 2 E a EA mano Por culpa dela A DICE meio que fez merda nesses jogos Porque Se pegar o gameplay desses jogos Os gráficos A trilha sonora desses jogos Que vem do Star Wars Mas eu digo assim Os efeitos sonoros Os sound effects da parada São incríveis São extremamente imersivos No universo de Star Wars Só que O primeiro jogo Veio com pouquíssimo conteúdo E o segundo Ele veio com Muitas polêmicas Ata microtransações Que deram prejuízo enorme Pra EA Boicote e tal Então ambos os jogos Sofreram polêmicas Sofreram falta de conteúdo Sofreram microtransações Sofreram um monte de bobeira Bugs também E acabou Deixando a imagem feia Pra esses jogos Que por trás De toda essa cortina de fumaça Tem jogos bacaninhas Mas considerando Que eles foram lançados E tratados De forma meio cagada Eu acho que eles encaixam Aqui no KKKK Entendeu? Por mais que o trabalho Da Dice em si Nesses dois jogos Foi um bom trabalho Principalmente no 2 Então Até acredito Que eu esteja sendo injusto Mas vou colocar aqui Pelo histórico E aí temos um bom jogo De Star Wars Que foi o Jedi Fallen Order Tudo bem que ele sai um pouco bugadão E tal Mas é um bom jogo Pra mim é um dos melhores jogos De campanha Assim de história De Star Wars Lançados até hoje É muito divertido Muito gostosinho E eu tô muito ansioso Pra sua sequência Que vai ser o Jedi Survivor Que vai sair ano que vem Porque eu gostei muito Desse game É um jogo muito fechadinho Sólido Gostoso De campanha Assim história Focado na história e tal Com combate bacana Um universo legal Uma história massa Gráficos bonitos E jogo no bom Tranquilamente E outra franquia Que eu tenho muito carinho Muito E que eu vou jogar No KKKK Por culpa da EA também É The Sims Principalmente se considerar O The Sims 4 Porque The Sims 2 Foi muito foda O 3 Foi muito foda A partir do 3 Começou a virar A Varsa pra valer E no 4 Então o Varsa Viu demais Porque a EA pegou O The Sims Meu irmão Cobra caro no jogo Base Que não vem nada Vem só assim Construa uma casa Com o básico do básico E interaja Um bonequinho com o outro É isso E mano Lance expansão a rodo A preços abusivos Assim Se você Por exemplo Se você quiser ter Todas as expansões Do The Sims 4 Você vai gastar Uns 3 mil reais Eu não tô brincando É nesse nível Agora Depois de anos Quando que o The Sims 4 Foi lançado Deixa eu ver aqui rapidão O The Sims 4 Foi lançado em 2014 Oito anos depois A EA falou Ah Vai ser free to play Agora Agora O jogo base Tá de graça Ou vai ficar de graça Eu vi a notícia Esses dias Agora Antes custava toda hora 200 pau Não sei o que 150 contas Agora vai ficar de graça E com as expansões Sem ter um desconto nenhum Vai custar a mesma coisa E fora que O The Sims 4 Pra muita gente Ele é mais fraco Que o próprio 3 ou 2 Né Falam que ele ficou com Assim Beleza Parece que tem mais customização Mas na verdade tem menos As interações ficaram piores Do que a nossa Enfim Tem gente que joga O The Sims mesmo Pra valer Que fala que o 4 É pior que o 3 Por exemplo Então pra mim O The Sims virou uma piada Por causa do tratamento Que ele teve Eu sempre gostei de The Sims Jogava demais Seja no PC Na casa de amigo Em Lan House Ou seja até no Play 2 Que tinha The Sims 2 De Play 2 Que era sensacional Um dos meus jogos favoritos Do Play 2 Mas Com o tempo O The Sims foi virando Uma piada Cara infelizmente E aí temos Pra minha franquia Mais injustiçada Da EA Que pra mim Tá no Supremo Que é Titanfall Tudo bem que o primeiro jogo Ele é só multiplayer Mas no que ele se focava Entregar Que era um multiplayer Foda Ele conseguia Era um excelente jogo Multiplayer E o Titanfall 2 Pra mim foi o supra sumo Que ele traz O multiplayer melhorado Do primeiro jogo E também Uma campanha espetacular Uma campanha Que é um dos melhores jogos De tiro pra minha pessoa Assim Uma das melhores Campanhas de jogo De FPS Que eu já joguei Na minha vida 1 e 2 São jogos excelentes Que a EA Basicamente Se auto boicotou E que acabou Jogando a franquia Num limbo Espero que um dia Voltem com Titanfall 3 Da vida Mas Titanfall 1 e 2 São espetaculares Zere a campanha Do 2 Se não zerou ainda Ela é incrível E por fim Temos a Unravel Que eu vou jogar No bom Que também parte Dos jogos indies Da EA Eu trouxe aqui Indie se for ver Da EA Só o It Takes Two E o Unravel Que eles são os mais notórios Tá ligado Tem outros jogos Que são menores Que ninguém conversa muito Nossa lista ia ficar infinita Mas a Unravel 1 e 2 São bons jogos Divertidinhos De side scroller São gráficos 3D Mas a jogabilidade é 2D De plataforma e tal São gostosinhos demais De jogar São bons jogos Dá pra jogar tranquilamente Ainda mais o segundo Que é cooperativo Enfim meus queridos Então essa é a minha Cheerlist de jogos Da EA aqui Vamos recapitular Supremos Black lá do Play 2 Franquia Burnout Dand's Inferno Dead Space Por mais que o terceiro Seja um pouquinho pior E Takes Two Que é o game do ano Do ano passado Mas é fast Que a trilogia é espetacular Skate também E Titanfall 1 e 2 Bons Apex Legends Franquia Battlefield Porque teve seus altos e baixos Podia estar no Supremo Ou até estar abaixo Se considerar os recentes Death Gen Que só não está no Supremo Porque tem mais jogos Se fosse só o Fight for New York Estava no Supremo Dragon Age Mirror's Edge 1 e 2 Franquia Need for Speed Por também ter muitos altos e baixos Rock Band Star Wars Jedi Fallen Order Que podia ser melhor Eu acho que o Survivor Se pá Vai entrar numa Supremo da vida E Unravel 1 e 2 Dá pra jogar Crysis Que vai ter chororô Muita gente vai falar Que devia estar pelo menos no bom FIFA Que muita gente vai falar Que devia estar embaixo Medo of Honor Por causa dos altos e baixos Sin City Por causa dos altos e baixos E Spore Que é muito dividido E por fim Os KKKK Que é Anthem Que é a maior piada da EA Army of Two Que a EA tratou de qualquer jeito Star Wars Battlefront 1 e 2 Que também a EA Ferrou com esses jogos E The Sims Porque esses jogos São uma piada No sentido de como eles são vendidos Tá certo Enfim manos E The Sims também é bem ok São divertidinhos? São É que são jogos de brincar de boneco Né véi Mas é legal É ok Eu gosto de The Sims Mas não é essas coisas também Por isso que dá pra estar aqui Enfim Comenta se vocês concordam Com essa minha tier list ou não Aposto que muitos vão discordar Faça a sua própria Tem link pra essa mesma Aqui na descrição Pra você montar ela Aqui do jeitinho que eu deixei Comenta se você concorda Discorda Deixa o like pra ajudar Se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Vou trazer vídeo do FIFA 23 Em breve E é claro Vai lá Baixar o Opera GX O seu navegador novo Gamer aí Pra você usar no PC Ou no celular Beleza? Tem link na descrição Muito obrigado Grande Horace Aqui Eu sou amigo de sempre Cidão do Game Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri